Agora o assunto é internacional, a Nanda Soares. É isso, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, divulgou em suas redes sociais o novo mapa da Venezuela, incluindo o território de Esquiba, que é disputado pela Venezuela há muito tempo. Durante a terça-feira, na terça-feira, o presidente propôs à Assembleia Nacional da Venezuela a criação de uma lei para a província Guiana, Esquiba, anexando o território que pertence à Guiana. A nova versão do mapa também já inclui em artes que ilustram órgãos governamentais da Venezuela. Você observa na nossa tela agora o mapa com a anexação desse novo território, que é praticamente o tamanho do estado do Ceará. Em um pronunciamento público, o Maduro também anunciou que estava ordenando que a estatal petroleira venezuelana conceda licenças para exploração do petróleo e gás que há na região, que é o motivo dessa disputa. Assim, segundo esse novo mapa divulgado pelo Maduro, o território da Guiana passa a ser bem menor do que ele já era. E agora novas disputas estão previstas, segundo cientistas políticos, porque essa decisão não é unânime e os magistrados da Guiana ainda protestam por esse território. Esta área aqui, Maduro, primeiro consultou a população, né? Diz que consultou a população através de um referendo popular, onde teve até uma resposta de 95% da população venezuelana sendo a favor da anexação desse território. Como é que é o nome? Essequibo? Essequibo. Essequibo. Corresponde a mais da metade da Guiana francesa. 126 mil pessoas moram nessa região. Olha só o tamanho da população e o tamanho territorial desta região. Sem dúvidas, algo que deve movimentar o cenário diplomático, pelo menos pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Eu estava acompanhando também um noticiário em relação a esse caso. O presidente da Guiana mandou reforçar as fronteiras, está em estado de alerta nesse momento. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Houve até uma fala do presidente do Brasil, Lula, dizendo que o que a América do Sul não precisa nesse momento é de confusão, é de briga. Vamos ver se o presidente do Brasil consegue amenizar essa discussão, esta briga aí que está sendo ensaiada pela Venezuela. Ananda Soares, bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Mais informações? Você confere no meunorte.com, através do Jornal Meu Norte, o PDF ou impresso. Até amanhã, Ananda. Até logo.